Olá, está começando o nosso Pó de Proziar e hoje vamos conversar sobre as dívidas de começo de ano. Janeiro chega e com ele um monte de contas a pagar, ficamos todos atolados. Eu estou recebendo aqui a Jordana Lamounier, que é advogada, vice-presidente da Comissão de Direito do Consumidor da OAB. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos então falar sobre esse assunto. A gente já recebe o ano com os boletos embaixo ali do travesseiro, um monte deles, impostos, mensalidade escolar, material escolar. Como administrar tudo isso? Exatamente. Bom, o primeiro passo é sempre analisar as prioridades, relacionar essas dívidas, é importante. É importante que o consumidor, ele tenha, ele busque ter essa organização com as finanças. Então, chegou ali no final do ano, já se programe, porque tem uma renda extra, né, o 13º, já deixa programado ali para o próximo ano, para essas dívidas de final de ano, de início de ano que acontecerão, para justamente não ser pego ali de surpresa, desprevenido e se endividar ainda mais. Então, fazer essa programação, planilhar as principais dívidas e se programar seria o principal ponto, né? É, porque a gente falar em surpresa, a gente nem pode, né, porque esses impostos, eles vêm todo ano, quem tem filho em escola já sabe que tem que comprar material escolar. Planejamento é a questão? Planejamento seria a palavra-chave para evitar, então, iniciar o ano endividado, né, uma vez que essas dívidas, elas já fazem parte, já deveriam fazer parte da programação. Uma vez que, como você muito bem disse, todos os anos a gente tem que fazer esses pagamentos, né? Você faz planilha e você aconselharia as pessoas a fazerem? Com certeza, eu sou, assim, muito organizada, eu faço sempre, tenho tudo planejado, tudo organizadinho, parcelas, vencidas, vincendas, pagamentos futuros, eu gosto de ter tudo detalhadozinho, eu tenho uma planilha de Excel, que é bem simples, né, acredito que é bem acessível para todo mundo, gosto de ter também o bloco de notas do celular, e aí eu gosto de ir fazendo o controle aqui, que eu tenho sempre à mão. Então, dificilmente eu sou pega de surpresa, né, porque traz essa previsibilidade para a gente. Interessante. Sobre essas contas que a gente tem, mensalidade escolar, tem muita gente em dúvida, até que ponto pode haver reajuste, até que ponto a escola pode se recusar a fazer a matrícula do aluno? Essas questões relacionadas à matrícula escolar, é importante sempre que o consumidor esteja atento para evitar ser vítima de abusividades por parte dessas escolas, né. Então, por exemplo, se o consumidor estiver inadimplente, a escola não tem a obrigatoriedade de fazer a matrícula daquele aluno. Porém, é importante ressaltar que a inadimplência, a dívida, ela deve corresponder tão somente à mensalidade do ano anterior. Então, se ele tiver, porventura, dívidas de material escolar ou de uniforme, a escola não pode recusar a fazer a matrícula. Agora, se for relacionada ao pagamento da mensalidade, de fato, ela não tem essa obrigatoriedade, né. Então, se ela, porventura, recusar, ela pode. Pode ser também que a escola esteja aberta ao diálogo, né. Um momento de crise, se houver flexibilidade, uma possibilidade de pagar parcelado, é uma alternativa. Exatamente. E sempre analisar a possibilidade de concessão de desconto para o pagamento na integralidade dessa dívida. Não aceitar de primeiro ali sempre ter uma contraproposta, analisar se, de fato, as condições apresentadas dessa renegociação caberão no bolso do consumidor. Porque é importante, né, às vezes ali na ânsia de fazer a matrícula do filho, quer regularizar a seita de imediato. E, na verdade, quando ele vai ali fazer o seu orçamento, vê que a parcela não cabe no seu bolso e aí vira uma bola de neve, né. Isso é uma questão interessante. Sempre que a gente vai firmar um contrato, um empréstimo, uma renegociação, tudo precisa ser muito bem lido, né. Sempre, sempre. E é importante ter contrapropostas, né. O consumidor não é obrigado a aceitar imediatamente a proposta apresentada no ato da negociação. Então, é importante, ouça a proposta, analise, veja se, de fato, cabe ali no seu orçamento ou não. Caso negativo, apresente uma contraproposta. Interessante. Material escolar, o que a escola pode cobrar, o que não pode, o que pode estar na lista, o que não pode? Esse item, esse assunto é bem polêmico, né. Porque, de fato, o consumidor, ele precisa estar atento para evitar cair aí nas armadilhas das listas escolares. Gastar mais ainda do que já estava previsto. Gastar mais do que o necessário, exatamente. Então, nós temos questões relacionadas a itens de uso coletivo, a escola não pode exigir que aquele aluno forneça. Então, por exemplo, copo descartável, que a gente vê muito em lista de material escolar, cartolina, giz para quadro negro, pincel. Tudo que estiver relacionado ao uso coletivo, que não seja ali exclusivo daquele aluno, ele não tem obrigatoriedade de fornecer para a escola. É a escola que tem que fornecer, né. A escola que deve fornecer. IPVA. É hora de pagar IPVA também. É, IPVA, nós temos novidades, né, com relação ao pagamento do IPVA esse ano, existe a possibilidade de parcelamento. Quem você recomenda parcelar? Bom, é importante analisar ali o orçamento e ver se, de fato, existiria a possibilidade de fazer o pagamento à vista. Para se aproveitar ali o desconto, né, é bom lembrar que veículos populares que não tiverem sofrido infrações, têm um desconto interessante no pagamento do IPVA. Então, se possível, priorizar o pagamento à vista é interessante. Caso contrário, opte pelo parcelamento. Tem o desconto da nota fiscal eletrônica também, né, para algumas pessoas que optaram lá atrás. Isso, é o famoso CPF na nota, tem desconto também. E esse desconto, ele é interessante também para quem já faz uso ali, pede o CPF na nota, é bom reivindicar esse desconto agora. Com toda certeza, é importante solicitar esse desconto e aí, se de fato não for possível, né, fazer, optar, o consumidor optar pelo pagamento à vista, ele pode se valer dos parcelamentos. Lembrando que houve uma alteração agora, é possível fazer o parcelamento via de regra em até 10 vezes, com exceção dos carros com placas finais 1 e 2, que devem ser parcelados em até 9 vezes. Bom, 10 vezes dá para tomar um fôlego, né? Com certeza, antes eram bem menos parcelas, né, agora ficou uma parcelinha que cabe no bolso. É, o IPTU, pelo menos a gente ganhou ali mais um tempinho que ele foi para abril. Exatamente. E... Era agora, no começo do ano, era tudo junto. Era tudo junto. E agora a gente tem essa questão da unificação dos impostos, que antes a gente tinha o pagamento do IPVA, do IPTU, desculpa, do IPTU e do ITU separado. Então, hoje já temos essa prerogativa, né, de fazer o pagamento unificado com a extensão do prazo para o pagamento. Jordana, quem deixa de pagar impostos pode ter o nome negativado? Sim, inclusive inscrito na dívida ativa. Então, é importante ficar sempre, sempre de olho. Que prejuízos traz ter o nome inscrito na dívida ativa? A dívida ativa é como se fosse o SPC, só que do governo, né? Então, a gente tem aí, se for um débito de âmbito estadual, haverá inscrição na dívida ativa estadual e, sim, municipal, na respectiva dívida ativa municipal. Então, o consumidor, ele ficará, o contribuinte terá essa restrição, como se fosse uma negativação mesmo do SPC e do Serasa. O começo de ano tem alguns feirões também, né, para renegociar dívidas. É interessante quem tem essa possibilidade participar? Com certeza. Inclusive, essa dica, ela é válida principalmente para quem tem dívida de cartão de crédito, por exemplo, que cai no famoso rotativo, né, que é um dos juros, assim, mais altos do Brasil. E é importante porque, quando aquele consumidor, ele deixa de pagar a sua fatura em dias ou opta pelo pagamento do mínimo, que não é recomendado também, porque, de fato, vira uma bola de neve, geralmente, na fatura subsequente, já vem uma opção de parcelamento dessa, uma opção de renegociação dessa dívida, né. E, às vezes, o consumidor, ele é tentado ali pelo valor da parcela, que é, de fato, muito atrativo. Isso é interessante. Ele esquece de calcular o número de parcelas. Quando você vai fazer o cálculo, por exemplo, 24 vezes de X reais, o valor total daquela dívida, ela ultrapassa em inúmeras vezes. Exatamente o valor da dívida. Então, não recomendo de maneira nenhuma optar por esse parcelamento diretamente na fatura. Qual seria o caminho, então? Procurar a instituição financeira, procurar o banco, manifestar o interesse pela renegociação, ouvir as propostas e analisar se, de fato, vai caber no orçamento ou não. Caso negativo, apresente uma contraproposta. Se não for possível negociar com o banco, aí é uma alternativa os feirões de renegociação. O consumidor, que tipo de contraproposta ele pode fazer ao banco, por exemplo, diante de uma dívida de cartão de crédito? Uma pessoa que está vendo a gente agora, está lá com uma dívida enorme, não quer fazer aquele parcelamento automático. O que ele deve? Como é que ele calcula o que ele deve e o que ele pode propor ao banco? Em cima da dívida principal, em cima daquelas parcelas que já foram se amontoando, juros que foram gerados? Isso. O que ele pode propor? Ele sempre deve considerar o valor principal da dívida e o crescido dos juros atualizado. O consumidor, sempre que ele for analisar, ele tem que fazer esses cálculos antes de procurar o banco para ver se, de fato, a proposta é interessante, se ela é viável ou não. Porque, como eu disse, às vezes no calor da emoção, ele acaba fazendo uma renegociação optando por um parcelamento que não seria interessante. Que ele estaria se endividando ainda mais e esse não é um dos objetivos com a renegociação. De todas essas dívidas de começo de ano, a principal que o consumidor tem que ficar livre dela, você diria que é o cartão de crédito? Com certeza. Se tiver uma escala de prioridades... Cartão de crédito em razão dos juros, né? Dos juros. Que são altíssimos. É claro que início de ano, todas essas contas são importantes, né? Matrícula escolar, material escolar, os impostos, IPTU, IPVA são importantes, mas se for analisar a questão de juros, o cartão de crédito seria ali o top one, o topo da lista de prioridades. É difícil essa matemática, essa conta fechar para o brasileiro, né? Exatamente. Porque o ano vem com todas essas obrigações de uma vez só. Exatamente. E muitas vezes, na maioria das vezes, nós brasileiros, nós não temos o hábito de nos programarmos, né? Então, final de ano, a gente sempre tem aquele extra ali do décimo terceiro. Às vezes, o trabalhador vai sair de férias e ele tem aquele valor a receber. Dificilmente a gente vai se programar. A gente quer aproveitar o momento mesmo, né? Quer gastar, quer viajar no final do ano, quer presentear a família no Natal. Então, comumente a gente se depara aí, iniciar o ano já com a bola de neve, com as dívidas já batendo nas nossas portas. Na verdade, o dinheiro extra que aparece para o trabalhador, o décimo terceiro, por exemplo, ele nada mais é do que para cobrir as despesas extras. Exato. Não é para gastar com bobagem. Exatamente. A realidade do trabalhador brasileiro é essa. A gente já faz ali o orçamento contando com aquele valor do final do ano, o décimo terceiro. E para começar, quero me organizar. O primeiro passo é pegar uma planilha mesmo, como você disse. Organizar. Se a pessoa não tiver habilidade com planilha, vai com papel e caneta. Papel e caneta, lixe ali as suas principais dívidas, veja quais são as prioridades. Dê prioridade ali ao pagamento das dívidas menores, né? Porque aí você consegue eliminar uma maior quantidade de dívidas. Analise a questão de pagamento, concessão de desconto para pagamento à vista. Se não houver desconto, talvez seja interessante optar pelo parcelamento, porque aí a parcela não pesa tanto no orçamento mensal do trabalhador. E seria isso. O PROCON pode ajudar o consumidor em alguma dessas situações, se ele se sentir injustiçado, se achar que o valor é indevido? Com certeza. Uma cobrança além do que ele tinha planejado? Com toda certeza, com toda certeza. A cobrança das dívidas, elas devem sempre observar as normativas do Código de Defesa do Consumidor. Então, se houver ali uma... A forma de cobrança, principalmente se houver um excesso naquela cobrança. Então, se o consumidor está recebendo ali ligações excessivas do fornecedor cobrando aquela dívida. Constrangimento. Constrangimento, situações vexatórias, ser cobrado ali de forma inadequada, né? Ser exposto ao ridículo mesmo. Então, são situações que configuram prática abusiva por parte desse consumidor e por parte do fornecedor. E o consumidor, ele terá todo o respaldo da legislação consumerista. A senhora concorda que o consumidor brasileiro, ele é passivo? Ele é... Ele não sabe dos direitos dele? Infelizmente. Ele não reivindica os direitos dele? Isso acontece muito? Infelizmente. Infelizmente acontece muito e na grande maioria por falta de conhecimento mesmo. Se sentiu lesado, procure um advogado. Procure um advogado sempre. Questione os seus direitos. Questione os seus direitos. Procure os órgãos de proteção e defesa do consumidor. Caso não seja possível resolver a situação de forma amistosa, de forma administrativa, judicialize, mas jamais fique parado, né? Busque e reivindique os seus direitos para que você tenha ali, para que você seja reparado. Uma forma de contestar uma dívida com a ajuda de um advogado é possível? Com toda certeza. A gente faz os cálculos, né? Nós analisamos ali o débito, o valor principal, o que está sendo cobrado referente à atualização monetária, se os juros estão sendo cobrados de forma correta ou não. Se há de fato um excesso na cobrança desse juros, se houver, a gente consegue questionar, sim, com toda certeza. Muito boas dicas. Muito obrigada aqui pela participação. A gente agradece. Sonho seria todo mundo começar o ano no azul, né? Mas a gente vive arrochado mesmo e fazendo ginástica. Obrigada. Eu que agradeço. Esse foi o nosso Pode Prozear. Tchau, tchau.